Agora, eu vou pedir para vocês olharem de novo, voltando bem para a questão, né, já que a gente já fez essa discussão, para vocês olharem aí para o cladograma, essas linhas que vão mostrar para vocês os domínios, domínio bactéria e eucariárquia. Então, dentre todas as possibilidades de transmissão horizontal, nós falamos de engenharia genética, hibridização, conjugação, transdução e transformação, essas três últimas em organismos procariotos. Aqui, vocês estão vendo que tem, as setas mostram dois eventos importantes que não tem relação com nenhum desses que eu expliquei anteriormente. A pergunta que eu vou fazer para vocês é, o que vocês acham que significa essa primeira seta que vai para a primeira bolinha e depois a segunda seta? Enquanto vocês pensam, eu vou reproduzir esse cladograma aqui, ó. A outra bolinha está aqui, né? O que ele está mostrando com essas setas, gente? Do bactéria, aconteceu uma transmissão, uma transferência horizontal de informação genética para esse ancestral primitivo comum que origina todos os eucários. E depois, passando mais um tempinho dessa história evolutiva, porque você tem aqui, né, o tempo em bilhões de anos, aqui, esse evento aqui está entre 3 e 2 e essa outra bolinha aqui está entre 2 e 1. E existe um outro evento aqui que acontece posteriormente, que vai então fazer uma transmissão horizontal de informação genética para dar origem a uma parte dos indivíduos desse domínio eucário. Talvez o pessoal sinta dificuldade de responder sem saber o que significa esses domínios. Enquanto vocês ainda pensam o que pode ter sido esse primeiro evento, aqui na primeira bolinha, e o segundo evento, vamos diferenciar esses três? Olha aqui, ó. Se a gente pensar em ancestral primitivo, a gente vê que o primeiro ancestral, o ancestral primitivo comum a todos esses indivíduos, ele vai dar origem ao quê? A todos eles, óbvio, né? Mas ele vai se ramificar aqui, num grupo que dá origem ao domínio de bactéria, e num outro grupo que vai se bifurcar, originando eucária e árquia. Então, esse negócio de que as bactérias vieram das arcas, aqui a gente está vendo que as arcas são mais relacionadas à eucária do que as próprias bactérias, tá? Inclusive, se a gente for analisar biomolecularmente esses indivíduos, a gente vê que a maior grava de semelhança realmente é entre a arca e a eucária. O que que seriam essas arcas? Elas são bactérias também, mas são bactérias extremófilas. Então, elas vão viver em regiões que têm alta temperatura, alta salinidade, alta concentração de chofre, e elas resistem bem a essas condições. Elas são seres quimiosintetizantes, em sua maioria. Já as bactérias são seres unicelulares, procariotes, e que não vão ser necessariamente indivíduos que vão viver nessas condições extremófilas, tá? São todas essas bactérias mais comuns que a gente fala com vocês, principalmente nas aulas de doenças. E, claro, configura a maior parte dos organismos procariotos. E os eucária, aí são todos os seres eucariotos. Você vai ter os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Bem, fiz esse revival aí com eles de quem é o quê. O que que pode ter passado aqui da bactéria para formar todos os eucária, e ter passado da bactéria para formar uma parte do eucária? E aí Obrigado.